Porquê que esta câmera não foca na coisa mais bonita que está em câmera? My baby, my baby kitty. Olá a todos e hoje vai ser um vídeo sobre os melhores bronzers. Já fiz um vídeo destes para os blushes, portanto hoje vamos falar sobre os meus bronzers favoritos de toda a minha coleção. Fui ver tudo o que tinha de bronzers e fui escolher os meus favoritos, tanto em cor, fórmula, textura, preço, todos os que eu acho que são os melhores dos melhores dos melhores. Já fiz este vídeo na categoria de blushes, hoje vamos falar de bronzers baratos, caros, em pó, em creme, líquidos, tudo e mais é uma coisa, os melhores estão as melhores fórmulas e para quem é que eu acho mais adequados. Temos os meus favoritos de bronzers no vídeo 2, portanto o vídeo 2 vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, obviamente como já vos disse nos blushes, a minha categoria favorita tende a ser a categoria dos produtos em pó, tenho pele mista oleosa e na verdade os produtos em pó são os que existem, sinto eu, há mais tempo, ou pelo menos os que são introduzidos normalmente há mais tempo e portanto há sempre uma tendência, e são também os mais fáceis de utilizar, vamos lá ver, portanto há sempre uma tendência para ter mais pós, eu pelo menos como maquilhadora e como pessoa que se maquilha há milénios tenho muitos em pó, tenho muito mais em pó do que noutras texturas, no entanto tenho aqui um pouco de tudo, tenho um líquido, um em stick, 3 em creme e o resto é tudo em pó, portanto vamos começar com o segmento maior que são os produtos, os bronzers em pó neste caso. Eu acho que vou começar com os bronzers mais mate, portanto temos vários acabamentos aqui, temos mais mate, mais luminosos, mais purpurinados, eu acho que vou começar com os meus favoritos mate e devo dizer que acho que o meu mate mais usado dos últimos tempos tem sido, desde que ele saiu, o Vive Modern Bronzer. Este também vai entrar na categoria em creme, mas já lá vamos. Marca da Jamie, Jamie na Vive, eu adoro, é uma marca, em termos de preço não é tipo de luxo-luxo, é meio termo, está ali uns 20 e tal euros por norma, em média, tem um packaging de luxo e performance de luxo e tons, muitos tons, portanto tons que dão para a maior parte das pessoas. Os bronzers em pó não vem só um, é fantástico porque o preço que vocês pagam, embora não seja o preço mais elevado e também não é o mais baixo, vocês têm dois bronzers num só, que é um duo de dois bronzers, chama-se Bronzing Duos e são os Modern Bronzers. Eu tenho no tom Medium, vocês têm, eu acho que três ou quatro tons e traz sempre, no próprio do tom Medium, por exemplo, traz-se dois tons médios, no tom escuro vai trazer dois tons escuros, mas diferentes e nos tons claros e de aspas-aspas, portanto vocês acabam por sempre ter um tom médio claro e um tom médio escuro ou um tom claro muito claro e um tom claro mais escuro. Acabam porque tem um bocadinho mais de quantidade, por além de terem dois produtos, têm um espelho maravilhoso e o packaging é muito, muito bonito. É um bocadinho mais longo, portanto, obviamente, ocupa um bocadinho mais espaço na nossa coleção, mas para viagem é top porque eles têm uma resistência fantástica. Eu adorava que eles fossem recarregáveis, eu acho que são, porque eles têm aqui os buraquinhos, ou seja, quando vocês terminarem, vocês se calhar podem comprar só a recarga, eu espero sinceramente que sim, porque esta fórmula é maravilhosa, como vos disse, é matte, não tem qualquer tipo de brilho, mas tem uma fórmula muito, muito fácil de espalhar e as cores são maravilhosas, porque é que são aquelas cores que estão entre o bronzer e o contorno. Já sabem, o bronzer é sempre mais para o quente, o contorno é sempre mais para o acinzentado, para tentar fazer, tipo, imitar as sombras do nosso rosto, mas vocês conseguem dar um bocadinho o meio termo entre os dois, com tons que não sejam nem muito quentes, nem muito cinzentos e vive, é ótimo, é nesses tons, porque vocês conseguem utilizá-los de modo que eles não sejam nem muito quentes, nem muito frios, fantásticos como bronzer, sem brilho, espalham-se facilmente, têm dois produtos e o packaging também é top. Depois, ainda em bronzer de mate, tenho um bocador e que uso constantemente, o Vive ainda não atinge panela, mas este já atinge panela e é gigantesco, nem sei qual é que eu uso mais, a cena do Vive é que ele ainda não atinge panela por som 2, então eu acabo sempre por misturar e, por exemplo, quando é inverno eu uso o mais claro e quando é verão eu uso o mais escuro e dá sempre para mim, mas muitas vezes no meio do ano vou misturando os dois. Este aqui é só um tom Charlotte Tilbury, é de luxo, este sim é bem mais caro do que o Vive, o packaging é muito bonito, eu amo os packagings da Charlotte Tilbury, este é recarregável também, tem aqui o buraquinho e este eu sei que eles vendem a mesma recarga, tem um espelho gigantesco. Este bronzer chama-se Hairbrush Matte Bronzer for Face and Body, porque é gigantesco. Só para uma comparação, este tem 16 gramas, quanto é que traz o Vive? O Vive traz 2 de 9 gramas, portanto estão a ver. Na verdade, este aqui tem mais, porque são 2 de 9, mas um bronzer no tamanho normal anda nos 6, 6, aqui temos 10, aqui temos quantos gramas? 11, portanto estão a ver, 16 gramas é bastante grande. Temos o tom medium, que é o que eu uso, 2 e como vê eu já atingi panela. Eu tive para comprar o claro deste Charlotte Tilbury, mas eu acabei por ir para o medium, porque achei que o tom era melhor. O claro é muito cinzente, eu vi o ao Vive e achei muito cinzente, portanto o medium, ele é um nique nada escuro, mas vocês com uma mão leve, porque o pigmento não é muito intenso, é super construíbel, com uma mão leve vocês conseguem fazer um bronzer mais intenso ou mais suave, a fórmula é muito fácil de espalhar, sem nenhum brilho e lá está, eu adoro, eu uso isto constantemente e lá está, não tem 2 anos e já atingi panela. Mais um bronzer matte maravilhoso que eu adoro, sinceramente acho que as fórmulas destes dois muito parecidas, é mesmo uma questão de verem as cores que gostam mais e obviamente o preço que querem pagar. Depois temos outro que é matte e que estou a atingir praticamente panela, ele se não for atingido este mês deve estar próximo, porque na verdade eu agora consigo perceber que o meu padrão é utilizar mais bronzers matte do que bronzers luminosos, embora eu tenha bastantes mais bronzers luminosos aqui nesta seleção, mas os meus matte estão ou quase a bater panela ou já estão na panela. Este é o terceiro, acho que é o último matte que eu tenho aqui para vos mostrar, que é o da Fenty Beauty e este é o Sand Stalker Instant Warm Bronzer. O meu tom é no tom Private Island e é este tom assim maravilhoso e ele está, vocês não sei se vão conseguir ver, mas ele tem um buraco gigante e está mesmo, 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 ele deve estar a milímetros a semanas de atingir panela, se não dias, diria eu. Tem também um espelho, o packaging é muito bonito, mais rose gold e o tom é muito bonito também. Este tom, comparativamente, por exemplo, a Charlotte Tilbury, o de Charlotte Tilbury tem mais vermelho na sua composição, é mais avermelhado, este é mais cinza, mas de qualquer das formas continua a ser um bronzer maravilhoso. Este também é um bocado mais escuro, portanto este aqui, mas a Fenty Beauty tem mais tons, obviamente, a Charlotte Tilbury não tem assim tantos tons, mesmo no bronzer em pó não tem tantos tons. As fórmulas, mais uma vez, eu acho que estas fórmulas são todas muito parecidas, eu adoro todas e sinceramente, eu acho que o que acaba por ser mais versátil é o da Vivo, único e exclusivamente porque vocês têm duas opções aqui, mas bem. Todos matte, todos ótimos, todos com packaging lean, em termos de quantidade, este são duas vezes 9, este da Charlotte tem 16 gramas e o da Fenty tem 6 gramas, portanto, também, vejam, é sempre bom comparar também, principalmente nestes bronzers mais caros, ou nestes produtos mais caros, é bom comparar em gramas com o preço que estão a pagar para perceber o que é que compensa mais. Depois, entramos numa categoria que é os bronzers luminosos, mas que não são purpurinados, porque eu tenho aqui alguns que são mesmo purpurinados e ficam muito bonitos, não mesmo é ter um bronzer tipo sol, mas tenho aqui dois que dão tipo um glow à pele, curiosamente são os dois baratos. Tem uma fórmula que não tem propriamente purpurinas grandes, mas também não é tipo metálico completamente, tem um soft glow. Estes dois bronzers que vos estou a falar são estes dois bonitinhos, um da Physicians Formula, que é o Butter Bronzer, ele, entretanto, já tem um packaging novo, o meu é no packaging antigo, e o NYX, estes são os novos. Vocês, quando virem este vídeo, ainda nem se esqueçam o vídeo eu a testar este bronzer, mas no momento em que eu estou a gravar o vídeo de hoje, eu já testei este bronzer há mais de uma semana e tenho que estar a utilizar constantemente e acho que é muito bom. Aliás, o blush também devia ter aparecido no meu top blushes, porque eu adoro esta fórmula da NYX. Anyways, o meu está um bocado partido, porque no vídeo de primeiras impressões que vocês vão ver antes de experimentar este produto, vou ver que eu deixo-o partir mesmo antes de experimentar. Mas anyways, estes dois produtos são baratos, NYX e Physicians Formula, e ambas as fórmulas de bronzer, são muito, muito fáceis de espalhar. É engraçado que ambas tipo se chamam Butter, este é o Butter Bronzer e este é o Buttermelt Bronzer, e efetivamente, óbvio que não é uma textura em creme, são texturas em pó, mas são texturas em pó muito cremosas, muito fáceis de espalhar, que se espalham como manteiga, digamos assim, e acho que daí que também vem o nome, que é tipo fácil de espalhar. Tem algum pigmento, este tem muito mais pigmento do que o Butter Bronzer, o Butter Bronzer é muito mais construível, é muito mais sutil, vocês têm que aplicar mais camadas para ele ficar completamente opaco. Os da NYX, tanto os blushes como os bronzers desta linha, têm um pigmento muito intenso e rapidamente fica tipo chapadão no rosto, portanto, vão com cuidado, que isto tem que se ter um bocado de mão leve. No entanto, ambos deixam um glow bonito na pele sem ser propriamente metalizado nem propurinado, é só um glow saudável, portanto, eu dou os dois. É engraçado que também ambos têm um cheiro muito bom, o da Physicians Formula. O cheiro é tipo a férias, é aquele cheiro tipo a, portanto, o celular, eu estou um bocado constipada, mas este aqui tem um cheiro tipo a praia, férias, verão. O packaging de hoje em dia já é um bocadinho mais fino que este, já dá um bocadinho mais jeito para arrumar. Super enquanto o da NYX, o da NYX não, o da Physicians Formula e o da NYX também. Este tio, muito recentemente, este lançamento deve ter para aí dois meses e eu adoro a fórmula, como vos disse, só tem que ter um bocadinho de cuidado a espalhar porque a fórmula tem muito pigmento. E este tem um cheiro mais adocicado, e aqui é tipo, não sei, é uma baunilha, é um caramel, qualquer coisa do género, mas é maravilhoso e não ficam tipo, nem com um nem com o outro, vocês não ficam a sentir o cheiro durante o dia, é num momento de aplicação e depois passa. O tom que eu tenho no bronzer da NYX é o Deserve Butter e no Butter Bronzer o meu tom é o Light Bronzer. Ok, tenho aqui um que ainda praticamente entra na categoria dos outros anteriores, dos Butter Bronzers e Buttermelts, só que este já é tipo, já é um glow assumido. Este já é um glow que vocês veem aí na própria da panela, tipo quase metalizado, mas que não fica bem intenso nas maçãs do rosto, mas também não é purpurinado, porque os outros que eu vos vou falar a seguir nos pós são tipo purpurinados, tem uma purpurina fina, mas tem purpurina. Este aqui está ali entre aqueles que dão um glow e o metálico, que eu amo. Quando quero um bronzer mais luminoso, que é do Tom Ford, este é o Glow Bronzer, ele é mesmo glow, ok? Ele deixa um glow muito bonito na pele. É daqueles bronzers que tipo, é tipo quase, quase roça o iluminador. Ele tem tipo, parece que um Fairy Dust, é maravilhoso. Eu tenho no meu no tom um Gold Dust. Ele não é dourado, mas sim, o brilhinho subtil que ele tem, o metálico subtil, é dourado sim. A cor é muito bonita, é muito clarinho. Este aqui eu uso maioritariamente no inverno e início de verão, ou muito fim de verão, quando já não tenho bronze, porque neste momento não é que eu tenho. Tipo, eu fui literalmente uma vez à praia. Eu acho que os únicos dias em que eu tenho tido disponibilidade para ir à praia, está tipo, ou um vento descomunal, ou está frio. Então, não está a correr bem o verão para mim este ano. Anyways, fui uma vez à praia e portanto eu não estou assim com um grande bronze. Either way, ele já está um bocado claro para mim neste momento. É maravilhoso, é caro, é gigante. Este aqui, em termos de gramagem, deixem-me ver. 15 gramas, ainda assim onde a Tia Starlot consegue ter mais gramas. Anyways, grandalhão, packaging é muito luxuoso e, pá, no geral adoro. Se querem um bronzer de luxo, muito caro, mas que deixa um glow muito bonito, este é top. E agora, vamos rapidamente falar dos bronzers purpurinados, que têm tipo um glitter assumido. Não é um glitter que fica feio nas maçãs do rosto, é um glitter que fica bonito, mas é tipo o bronzer que não se confunde com o contorno, sabem? Têm tons bem mais quentes, têm purpurininhas mais assumidas e deixam um glow de verão nas maçãs do rosto. E portanto, são aqueles que eu uso maioritariamente no verão. Temos a Hourglass. Este aqui, eu tive primariamente nesta paleta. Foi a paleta, aquelas paletas que eles fazem todos os anos de edição limitada. Esta é a minha, que é de 2018, se não me engano. E ela trazia o bronzer no tom claro, que eu usei por completo. Como conseguem ver aqui, estou a ver aqui a panelinha, parece que tem uma rede. Este era o bronzer. Tipo, já não tem nada. Tem aqui nestes cantos, mas é tipo, eu já não consigo tirar isto. Aquela, aquele, este coisa. Isto é o fim da panela. Então eu acabei com o bronzer. Então comprei em full size, porque eu adorei este produto. Este bronzer é maravilhoso. No geral, os pós da Hourglass são todos muito bons, mas o bronzer é tipo chef's kiss. É o Light, Ambient Lighting Bronzer, no tom Luminous Bronze Light, que é o meu. Em termos de gramagem, tem 11 gramas. Portanto, está ali a rondar os 10 gramas, é o normal. Tem um espelhinho. Um pecazinho é todo XPTO, mas como vêem, tem um glitter assumido. Ele é tipo, marmoreado e vocês veem, tipo, consegue-se ver claramente o glitter na panela. Pá, acho que mesmo com a minha câmera e com as luzes gigantes conseguem completamente ver o glitter. É marmoreado, é iluminador e tem glitter, mas fica muito bonito. Nas maçãs do rosto, o pigmento é muito construído, é muito fácil de aplicar. É cozido, ótimo para viajar. Isto não parte por nada, quer dizer, pelo menos até à data. E pá, adoro. E agora temos dois que eu acho super parecidos em termos de fórmula, porque são bronzers de base mate, mas com umas purpurinas douradas muito bonitas, que eu adoro. Este aqui é o meu amor mais antigo, que é o Nars Laguna Bronzer. Este é o meu segundo. E como vão ver, é amor assumido. É o meu segundo, ok? E este não é o tamanho grande, ok? Este é o tamanho mais pequeno, que é o tamanho que tem 4 gramas. Mas, obviamente, o maior tem o dobro, portanto, o maior deve ter tipo 8 gramas ou whatever, mas bem, este aqui deve ter tipo, sei lá, não tem sequer 2 anos. Laguna Bronzer é um clássico, é um dos produtos mais famosos da Nars e merece toda a sua fama, porque é maravilhoso. Base mate, mas depois tem umas purpurinhas douradas muito bonitas, que fica tipo um bronzer com glow de verão maravilhoso. Este eu aconselho vivamente, adoro e lá está. Já vou para o terceiro. E o próximo põe-me para o full size, porque isto de ter comprado o pequenino, eu pensei, tipo, eu tenho tantos bronzers que vão ajudar a cobrar o pequenino. Não, tipo, o Laguna Bronzer eu acabo sempre com ele. E este, da Pat McGrath, que eu acho a fórmula tão parecida ao Nars. Este é o Divine Bronzer. Eu mantenho neste packaging de cartão, porque o packaging em si ser o cartão é um bocado boring, estão a ver. E já que paguei, e não foi pouco, deixo no packaging. Mas estão a ver? Se calhar vocês não vão ver, mas é tipo uma base mate e tem uns glitteres dourados lindos. Lindos. E fica maravilhoso na pele. Maravilhoso. É lindíssimo. Por acaso, posso pô-los de lado a lado, para vocês verem. Pá, eu acho-vos muito parecidos na pele. Obviamente, a cor é um bocadinho diferente. O da Pat McGrath é um bocadinho mais quente e mais claro do que o da Nars. Mas, se vocês conseguirem captar os brilhinhos dourados dos dois, eu acho-vos mesmo parecidos. E adoro estas fórmulas. Este é, sem dúvida, mais claro versus o Laguna Bronzer. Mas, apá, muito parecidos. Bases mate com um glitterzinho dourado lindíssimo, subtil. Fáceis de espalhar. Ambos têm um pigmento muito, muito construível. O da Nars é um bocadinho mais empoeirado. O da Natasha... Natasha? Isto não é Natasha. Isto é Pat McGrath. O da Pat McGrath não tem tanto kickback e não é tão empoeirado. O da Nars faz um bocadinho de kickback. Mas, sinceramente, não se desperdiça assim tanto o produto. E adoro os dois. O líquido é para quem se quer iniciar com um produto sem creme, líquidos e quer algo que seja fácil e beginner friendly. Eu acho que isto para principiantes é a fórmula mais fácil de começarem. Porque ele próprio tem um nome que já dá logo algum conforto. Que é o Iconic London Sheer Bronzer. Porquê é que ele é Sheer Bronzer? Porque ele é meio translúcido. É um bronzer completamente líquido, mas muito translúcido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês podem aplicar muita quantidade e nunca vai ficar tipo chapadão na cara. Muito fácil de construir. Muito subtil e muito fácil de espalhar. A fórmula é mesmo muito translúcida. E fica muito, muito, muito natural. Para quem só quer fazer um rosto com produtos sem creme, produtos líquidos e quer aquele no make-up make-up look, este produto é fantástico. O meu já não deve ter muito porque no verão eu uso e abuso disto. Porque dá mesmo aquele look. Deixa um look luminoso, juicy. É mesmo produto líquido. E dá esse aspecto. E é muito fácil de espalhar. Eu tenho o tom Caramel Glow. É matte. Não tem qualquer tipo de purpurinas. Mas imaginem, é matte em cor. Porque em termos de o aspecto com o que fica na pele, o acabamento, é glowy. Eu pus aqui um bocadinho, estão a ver. Mas eu começo a espalhá-lo. E é tipo a cena mais fácil de espalhar. É tipo cremosinho. Fácil de espalhar. E vocês conseguem espalhar com qualquer coisa. Com um pincel, com os dedos, com o que vocês quiserem. É lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E fica super natural. Vocês literalmente não percebem. E não fica marcado nas zonas secas, não nada. É tipo, é mesmo subtil e é mesmo fácil de utilizar. E lá está, quando me perguntam um produto em creme ou um bronzer em creme, eu sugiro sempre começar com este. Porque acho que isto é tipo, não dá para errar. Depois em stick. Quem gosta de fazer aquela cena mesmo tipo, assim. E depois espalhar com uma, ou com um pincel ou com uma esponja. Eu amo este de Rare Beauty. Há vários em stick hoje em dia. Até contornos. Contornos há imensos. Eu, por acaso, contornos em stick eu não uso tanto. Tenho um da Westman Atelier, que eu até podia ter trazido para este vídeo. Que eu uso bastante quando quero utilizar como contorno. Mas tem um tom muito acinzentado. Portanto, é que eles só dá mesmo para utilizarem nas zonas onde querem tipo fazer sombra. Não dá tipo como bronzer. Mas em termos de bronzer e stick, estes de Rare Beauty são os que eu mais gosto. A fórmula é tão fácil de utilizar. Matte em termos de acabamento. Muito fácil de espalhar. Tem bastante pigmento, mas é fácil de espalhar. E não seca demasiado rápido, eu acho. Esses com estes sticks, tenho medo de fazer tipo assim. Pôr no rosto inteiro, só depois é que espalhar. E, portanto, já se agarrou à pele, já não espalha. Mas este espalha-se sempre. Fica sempre muito bonito. E tem um acabamento tipo pele. Mas tem uma fórmula meio tipo mousse cremosa. Que faz um efeito blur na pele muito bonito. Ok, depois temos três em creme que eu adoro. Todos. Completamente diferentes. Temos Chanel Soleitain. O meu amor mais antigo. Um dos produtos mais virais da internet. E acho que o produto mais viral, provavelmente, de maquilhagem de Chanel. Tipo, icónica há mais de 10 anos. Este já é o meu segundo. Tem uma quantidade de 30 gramas. E agora, eu vou vos dizer, eu demorei... 7 anos a acabar com o meu de 30 gramas. O meu primeiro. Este é o meu segundo e vocês vão ver que ele está tipo novo. Esta fórmula é tipo uma mousse fácil de espalhar com pigmento suficiente. Mas não demasiado. E qualquer pessoa consegue utilizar isto de qualquer maneira. Seja com os dedos, com um pincel, com esponja. O meu método favorito é com esponja. Mas isto espalha-se tipo manteiga. Antigamente só existia um tom. Eu tenho o tom universal, digamos assim. Que agora é o mais claro. Que é o 390. Mas eles agora têm o tom 390, 392. Que é o mais médio escuro. E o 394 que é papéis muito escuros. Claro que três tons continuam a ser pouco. Que eles precisam de fazer mais tons. Mas ainda assim está melhor do que o primeiro tom. Que era tipo o único que existia. Isto é fantástico. E acho que em termos de produtos em creme. Bronzers em creme é o meu favorito há mais anos. E há de ser para sempre o meu favorito. Porque é tipo... Acho que é uma fórmula tão única. E quem o usa percebe. E depois, por fim, tem estes dois que também adoro. Estes dois em termos de pigmento já são um bocadinho mais assustadores do que o da Chanel. O da Chanel eu acho que qualquer pessoa. Seja prós principiantes. Qualquer pessoa consegue espalhar e usar isto. Estes dois já têm tanto pigmento que já se tornam um bocadinho mais difíceis de espalhar. Principalmente para quem não está habituado em produtos em creme. Do lado temos o Vivo Modern Radiance Cream Bronzer. O meu é no tom Medium. Também vão demorar uma vida a acabar com isto. Isto tem 33 gramas. Ainda tem mais gramas do que o da Chanel. Oh my god. Tem mais de 3 gramas. Portanto, já. Vai ser impossível acabar com isto. Isto tem imenso pigmento. Vocês usam muito menos quantidade. Se eu já uso pouca quantidade com o da Chanel e demorei tantos anos a acabar com ele. Eu acho que este nunca vou acabar. Porque literalmente eu ainda uso menos quantidade. Porque este tem muito, muito, muito mais pigmento. E acho que em termos de duração. O que dura mais. E o que eu uso mais para maquilhar. É o da Charlotte Tilbury. O em creme. Este é o Sun Kissed Glow Bronzer. Healthy Looking Cream Bronzer. Em termos de acabamento. Também é matte. São todos. Estes são os 3. Completamente mattes. Não têm qualquer tipo de purpurinas. Ou glow. Ou whatever. Mas em termos de pigmento. Eu diria que este é o mais pigmentado e mais intenso. Depois este. E o mais user friendly e mais fácil é o da Chanel. Este aqui no entanto. Não sei o que é que isto tem na fórmula. Este vocês têm que. Não podem pôr tipo umas pontinhas no rosto e depois irem espalhar. Têm que espalhar logo. Porque ele seca muito rápido. E por isso é que eu acho que ele é de tão longa duração. Este aqui não sai o dia inteiro. Vocês nem precisam pôr uma camada de bronzer em pó por cima. Porque ele literalmente não mexe o dia inteiro. Agarra-se assim à pele. Tipo lapa. E não mexe mais. Tem imenso pigmento. O packaging é muito giro. Um espelho. E tem também. Quanta quantidade é que isto tem? 21 gramas que tem menos quantidade. Mas anyways. Este para mim é o que tem maior duração. Mas também tem muito mais pigmento. Portanto acaba por ser o que é menos fácil de aplicar. Mas eu adoro também. Aliás. Eu acho que todos têm o seu momento. Sabem? Completamente diferente. Adoro os três. Acho que este é o mais versátil de todos. E pronto. Este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente como sempre quero saber pelo menos um dos vossos bronzers favoritos. Seja em que acabamento for. Seja em pó. Em creme. Em líquido. Em cico. Whatever. Quero saber pelo menos um dos vossos favoritos. Seja caro ou barato. Vamos falar sobre bronzers em baixo nos comentários. E o próximo episódio desta série. Digamos assim. Será sobre iluminadores. Portanto acabamos com o glow no extremo. Com os melhores iluminadores do mercado. Espero muito que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para andar ao canal. E até ao próximo vídeo.